Olá a todos, hoje viemos falar brevemente sobre as últimas notícias da Unreal envolvendo a próxima versão da Engine, assim como os dois outros importantes softwares do ecossistema da Epic Games. Em resumo, para não espantar ninguém, a Unreal Engine está se movendo para um modelo de negócio baseado em licenças, mas apenas para aqueles que não estão criando jogos e aqueles que não estão atingindo 1 milhão de dólares em receita bruta. Além disso, Reality Capturing, um poderoso aplicativo que te permite fazer capturas de fotogrametria de altíssima qualidade. Também vai ser totalmente de graça usando o mesmo modelo para estudante e pequenos estúdios que a Unreal tem. A Unreal Engine quer rentabilizar o uso por empresas de fora do mundo dos games e tornar a Engine sustentável. Isso parece justo, já que o modelo anterior permitia que companhias multibrilionárias não pagassem nada para usar o produto. Vamos ver com mais detalhes sobre as mudanças. Esse anúncio não é tão novo assim, ele já foi anunciado ano passado na Unreal Fest. Foi dito que a chegada de um modelo de assinatura viria em 2024, mas voltado principalmente para pessoas que trabalham em produção de filmes, arquitetura ou realidade virtual. E agora esse modelo está sendo oficialmente implementado. A boa notícia é que podemos ficar tranquilos, se você é estudante, cineasta, independente ou trabalha em um pequeno estúdio, não será afetado pois há um limite de faturamento. Vamos analisar o anúncio da Epic Games. A partir do final de abril, haverá atualização de preços para Unreal Engine, Twinmotion e Reality Capture. Será introduzida uma nova assinatura por usuário da Unreal com um valor anual de R$ 1.850. Também sabemos que a Unreal Engine 5.4 chega no final de abril. E esse valor se aplica para empresas que faturam mais de 1 milhão de dólares por ano e que não criam games. Para criadores de games nada muda, continua existindo um limite de 1 milhão e depois disso o royalty de 5% sobre a receita vitalícia. A grande questão é que muitas empresas que usam a Unreal Engine para fins comerciais nunca pagaram nada. Por exemplo, se você a usasse para criar um filme como The Mandalorian, poderia nunca ter que pagar um centavo. Então, para financiar futuros desenvolvimentos, anunciar esse modelo de assinatura para essas grandes produtoras. A assinatura para essas produtoras inclui a Unreal Engine 5.4, Twinmotion e Reality Capture. Haverá também um período de testes gratuitos de 30 dias para os 3 produtos. A Epic pretende integrar totalmente esses 3 itens até o final de 2025, o que é uma ótima notícia. Sobre essas ferramentas, caso você não conheça, o Twinmotion é um clássico software leve e fácil de utilizar para visualização 3D, permitindo que mais membros da equipe participem do fluxo de produção em tempo real. E o Reality Capture é hoje a solução lida em fotogrametria. Ele permite criar-se 3D a partir de fotos de alta resolução ou scans a laser. O suporte da comodidade e o material de aprendizagem continuarão gratuitos para todos. O Twinmotion e o Reality Capture ainda poderão ser comprados separadamente, no entanto, o modelo de compra por uso do Reality Capture será descontinuado. Enfim, a boa notícia é que o Twinmotion e o Reality Capture agora serão gratuitos para estudantes, educadores, amadores e empresas que faturam menos de 1 milhão de dólares ao ano, seguindo o mesmo modelo existente da Unreal Engine. Muito bom, Epic! É isso, assine o canal e ligue o sininho, pois estaremos trazendo com mais frequências notícias sobre o mundo da Unreal. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL